Meu amigo, a cada capítulo do mangá de One Piece o negócio tá sinistro, tá hype demais Desde que veio o Gear 5, a quinta engrenagem do Luffy no mangá A gente espera por algo interessante no Roblox pra gente poder testar E é aquilo, muitos jogos tentaram criar, tentaram fazer alguma coisa Mas, como é uma parada nova, ninguém consegue chegar em algo interessante Mas, dessa vez é diferente É diferente porque eu tô aqui em um jogo de verdade, um jogo que fez o Luffy Gear 5 Pra gente poder testar com 4 skills muito brabas E eu tô falando aqui do Anime Dimensions Como eu disse, o Anime Dimensions é um jogo de verdade, eu considero, cara É muito bem feito, tem vários personagens, vários poderes, várias coisas E agora sim, a gente tem um Luffy decente pra testar Tá aqui o Luffyzão Tem também o petzinho dele, que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem E aqui está os ataques Kaminari Giant, Monkey God Fist e Monkey God Gun, ok? Vou mostrar tudo pra vocês, o pet, como que você consegue o Luffy, etc Pra você conseguir o Luffy, você vem aqui Ride Shop E aqui tá o Luffy Ele custa R$3.600 dessas moedinhas aqui E tem também o pet dele, que é Mythical Que você consegue aqui no Gear 5 Fluffy, Fluffy Capsule, beleza? Ele é 0.80%, então ele é meio dificinho de você conseguir, beleza? Bag, pet, tá aqui o Luffy Esses são os benefícios Aumenta aqui o damage em 15 vezes, quase 16 vezes 15.84, e também aumenta o nosso damage por 10 segundos Contra o boss Então, é 17.16% de damage a mais contra o boss É aquilo Ele, eu não considero o mais apelão dos pets Por quê? Porque temos também a Aqua Que, cara, é 17 de dano a mais aqui Te deixa invencível, te cura Então, pra mim, esse é um dos maiores benefícios Fora que o Luffy tem aqui outras coisas, né? Aumenta o nosso ataque em 4% E diminui o nosso damage O damage que a gente toma em 5.4% A Aqua aumenta o nosso HP Aumenta o nosso XP Aumenta e diminui o nosso damage também No mesmo nível, praticamente, do Luffy Luffy é 5.4% E a Aqua, ela é 5.1 Então, é pouquinho a menos 0.3 Tem também aqui, ó O Shadow Xingjong Lung lá do Solo Levin Que também tem alguns benefícios muito interessantes Então, assim, ele tá entre os melhores Mas eu não considero o melhor pet que veio Certo? E aqui tá ele, Character Eu coloquei a trait Executioner nele Executioner Legendary Tem esses benefícios aqui E beleza Vamos ver se ele consegue ser melhor aqui Que o Xingjong 1 Ou o Esper Ou o Primordial Vamos testar ele agora São esses aqui os benefícios Tem chance de você reduzir o cooldown dessa skill É quase spamável quando acontece isso Aumenta a velocidade aqui Enfim, vamos testar tudo isso na prática Sem enrolação Então, Dimension Create Eu agora consigo vir aqui pro mundo de Fate Easy E vamos testar, cara Minha primeira vez aqui em Fate E testando o Luffy Não é a primeira vez que eu fui ver se ele era interessante E é muito interessante Então, já deixa o like aí nesse vídeo Porque, cara Custou caro pegar ele aqui O pau, o pet Mano, eu tô hypado Tô hypado E tem código novo, né Code Gear 50 Gear 5 Beleza? Então, tá aqui Vamos testar o potencial desse Luffy O Kaminari é aquela skill que ele tá com o raiozão do céu Muito brabo Beleza? Aqui é a primeira vez E olha só Reduziu muito rápido o cooldown Teve a parada que a gente viu lá 25% de chance Então, beleza A gente manda Não vai tão longe essa skill aqui Você tem que usar em uma curta distância Uma distância média, na verdade Tome Beleza Por eu estar testando a primeira vez aqui A gente não vai estar, né Com os melhores desempenhos Os melhores damage Já que é um mapa novo Pra mim Mas beleza Mais uma vez Toma Tá difícil de acertar Porque eles estão saindo do lugar Calma aí Toma Ah, olha só Ele vai meio que Um pouco mais pra cima E teve a parada do cooldown Mais uma vez Kaminari Tuomi Beleza Acertamos Arrancamos uma quantidadezinha de life Tuomi Beleza Esses NPCs que eles vêm pra baixo da gente Nossa Vou morrer demais aqui Sai, maluco Quando vem pra baixo da gente É um pouco complicado, né Que aí ele sai da linha de ataque Do Luffy E aí É o que? Prejuízo Olha a Saber aqui Minibossa Saber é Tuomi Beleza Derrotamos Eita Olha o nosso life Aqui, maluco Beleza Temos também o giant Que é mais forte Toma O giant é pesado A skill Cara Tem um dano em área Muito absurdo Manda Beleza E manda aqui agora o giant A gente ganha invencibilidade Enquanto a gente tá Nessa transformação do giant A gente tá curando o life De alguma forma Tamo curando o life Eu acho que é natural curar o life, né Tudo bem Beleza Vamos usar aqui mais uma vez O giant Vou testar nessa distância aqui agora Acertamos A galera que tava lá do outro lado Então, mano É muito Muito bom Essa skill aqui Do giant Eu acho que é a melhor skill dele aqui É Obviamente Antes do ultimate Que o ultimate É claramente a melhor skill Beleza Cara Se contra esses NPCs aqui Eu tô quase morrendo Imagina quando for contra o boss, né Beleza Mais uma vez Giant Tuomi E agora a gente Eita Deu hit kill, hein Deu hit kill dessa vez, hein Muito brabo Caminari É bom pra você usar de longe Esse Caminari aqui Depois que eu conseguir uns cards aqui A gente vai ter mais damage Vai ficar um pouco mais interessante Ok Temos também o Monkey God Fist A gente ativa A gente fica com esses negócios Aqui em volta E a gente Eu acredito que dá mais dano Quando a gente clica E usa também outras skills Aumenta o critical Aumenta várias coisas Ele fica Mano É umas bolhas Unas fumaças Eu não achei tão bonito Essa skill A gente ativa Ganha esse boost Eu acho que dá um damagezinho Quando a gente transforma Aumenta o nosso damage aqui, ó Dos clicks Com certeza Giant Aqui é perfeito pra usar o giant, mano E usa esse Beleza Nossa senhora Caminari de novo Deu pra spamar Eu acredito que ele não consegue Ser mais forte Que o Jing Jong-woo lá De solo level Eu sei Eu nunca falo certo Eu falo pelo meme mesmo Ele continua Com o reinado dele Continua em primeiro Nossa Que que é isso? Com certeza Olha só quem tá aqui Beleza Toma Giant Pra ganhar aquela invencibilidade marota Ele tem muito life Nossa senhora Tá Acho que agora é o momento Da gente testar A ultimate A ultimate dele aqui então É o Monkey God Gun Cadê ele? Tá ali Uou Nossa eu vou morrer muito Monkey God Gun A gente usa E é Aquele socão Absurdo Que ele aplicou No Kaido Cara Que derrotou o Kaido Né? Beleza Usa aqui Transformação Ativa isso A gente tem mais damage Contra o boss Eu vou usar outros aqui Mano Pra gente não morrer Que eu não quero morrer não Tem um defeito Que é o seguinte Eu morri como vocês puderam ver E eu usei o Kaminari Ou seja O mais que você esteja no ar Com o Kaminari Essas skills aqui dele Te acerta velho É um pouco triste É um pouco chato Beleza Toma 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 Vamos derrotar Vamos derrotar Beleza Nossa senhora Tá Eu não tô tão forte Pro mundo de Fate Eu morri de novo Mas Eu considero o Lufo Ele não tão forte não Não considero Muito apelão Mas tudo bem que aqui É um mundo muito forte né Toma Godgan mais uma vez Tuomi Meu Deus Tem alguns personagens Que você consegue utilizar Outras skills Enquanto usa O Ultimate O Lufo Não tem isso E se algum outro personagem Nos dá essa liberdade Eu considero Muito Ele superior Beleza Critical damage A gente deu hit kill Nessa galerinha Beleza Monkey God Beleza Toma Toma Kaminari Cara Muito brabo Mas ele é brabo Com certeza Pode não ser tão forte Mas que ele é da hora Ele é da hora Giant A skill do Giant Eu acho que é uma das mais Fortes que tem Porque dependendo do NPC Chega a dar hit kill Cara Beleza Tuomi E a gente não viu muito O mini Lufo ali O petzinho Em ação né A gente acabou não vendo muito Ele em ação Olha isso Deu hit kill Meu Deus Acertamos E derrotamos Nossa senhora Kaminari de novo A gente consegue spamar Isso que é legal A gente poder spamar Essa skill É muito útil Olha isso Foi Hit kill Hit kill O Giant E eu nem tinha usado Nada antes Beleza Kaminari Beleza Giant Muito bom Muito bom Vamos usar aqui Que é uma área mais limpa Vamos usar o Monkey God Gun Uou Me socão Maluco Olha o damage Em área Que dá É muito dano em área Esse Luffy Em questão de dano em área Também É pesadíssimo Cara Pesadíssimo Beleza Sai Morra Kaminari Beleza Tamo chegando no boss Tamo chegando no boss O boss já tá ali Cara É ali O boss sinal Vamos ver se a gente vai conseguir Ok Se fosse a Hardcore Provavelmente Eu já teria morrido Há muito tempo Provavelmente não Certamente Mas não é Normal Então a gente tá Respawnando Várias vezes Podendo Pra poder testar Obviamente E como eu falei A primeira vez que eu tô vindo aqui Eu não tenho nenhuma carta Ok É agora A sala Do boss Entra Tá ali Yugamesh sinistro Manda aqui isso Manda isso aqui Vou mandar também aqui Os personagens Pra dar aquela ajuda Ok Ele tem muito life Muito life Giant O legal É que as vezes Dá pra spamar O Kaminari Isso é muito útil Morra 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 Beleza Beleza Kaminari No ar Spama Manda o Giant E dá pra fazer um combo A gente manda Dois Kaminari E depois Manda também O Giant E a GG A gente consegue Dar um danozinho Muito bom Toma Beleza Monkey God Fish Ai eu vou morrer muito Morri Nossa senhora A gente ainda não tá no nível Pra vir aqui A gente não tá com os Os cards Úteis Ok Beleza Monkey God Gun Manda aqui Toma o pistol gigante E o Garmesh Sendo amassado Pelo Lufzão Beleza Manda esse Kaminari E a gente vai solar Conseguimos spamar O Kaminari Muito útil A gente poder Ter essa chance De spamar a skill Olha lá Conseguimos Mais uma vez Manda aqui o Giant De novo Ele é bom Ele é muito forte Muito forte Quando as coisas Acontecem Pra te beneficiar Quando você dá sorte De conseguir spamar Algumas skills E tudo mais Aí ele fica brabo Velho Tu homem Mas é da hora É da hora Ô louco Ah Eu perdi a conexão Faltando 88 mil De life Eu não acredito Nisso Cara Não acredito Nisso Finalizamos tristes Aqui Finalizamos tristes Meu Ah Que raiva Cara Internet podre Mas tá A gente conseguiu ver O Luffy O Luffyzão Por completo Não queria finalizar O vídeo Dessa forma aqui Vamos reconectar Vamos pro lobby Pra gente pelo menos Finalizar o vídeo Com a telinha do jogo Eu gostei Comenta o que você achou Não achei ele O mais poderoso De todos Longe de ser O mais poderoso Mas que é daorinha É daorinha E só de ser o Luffy Já é hype Já é alegria Né cara Mais um jogo Então Com o Luffy Gear 5 E dessa vez Um Luffy Gear 5 Legal Bem feito De verdade Em um jogo De verdade Tem aqui também O Pet Note Com várias coisinhas Pra vocês saber Beleza? Bom É isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui